Falar da drogal, gente! Olha que legal, é amanhã sábado, hein? Amanhã, sábado, cedinho, começa um dia muito especial pra você que adora futebol e coleciona figurinhas, gente! É drogal Panini Day! A programação conta com distribuição de figurinhas e álbuns, brinquedos inflável, chute a gol, brincadeiras, bate-papo, troca de figurinhas. É amanhã, as atividades ocorrerão no campo de futebol da Rua do Porto, com entrada franca, amanhã, dia 22, sábado, das 10 às 16 horas. Enquanto a Copa do Mundo de Futebol do Catar não começa, escolas, praças, shoppings, espaços públicos diversos estão repletos de adultos e crianças trocando figurinhas do álbum oficial editado pela Panini. Drogal e Panini! É amanhã sábado, gente! É amanhã sábado, às 10 às 16 horas. Você vai ganhar álbum de figurinha, você vai poder brincar. Olha que legal! Esse é meu álbum, tá vendo? Esse aqui é o álbum que eu ganhei. Ó, tem as figurinhas aqui, nós estamos já colando. E hoje eu vou abrir porque amanhã vai ser distribuído figurinhas pela Drogal. Sabe onde é, gente? É a Rua do Porto. Você pega o Rua do Porto, vai até o final, lá no final tem o campo de futebol, último bolsão. Você para o seu carro ali, leva as crianças, você que é apaixonado... Opa! 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 Mais uma, Tiago! Não sei, cara, mas é legal, hein? Nossa, que bonita! Olha! Essa aqui é a Pró. Que linda, essa é especial. É especial? Eu tô com sorte, hein? Eu tô com muita sorte, hein? Você tá com sorte, Neto. Eu vou lá amanhã. Amanhã eu tô lá pra trocar essas figurinhas aqui. Ó, que legal! Vou abrir mais que eu adoro abrir essa aqui em figurinha, rapaz. A Drogal mandou, falou, pode abrir, Neto. Eu já ganhei duas, hein? Essa aqui é especial, hein, gente? Essa não é especial. Vou colocar aqui pra você enxergar, ó. Olha que legal. Essa é especial. Vou abrir mais. Vou abrir mais, vou abrir mais, vou abrir mais. Panini e Drogal. Olha, olha. Ó, ó. Vai ser legal lá, Neto. Tem mais um timão aqui. Nossa, vai ter chute a gol. Vai ter troca. Olha, no mesmo time, rapaz. Bate bafo. Ana, você bate bafo. Ana bate um bafo tremendo, rapaz. Ela bate bafo, o que foi? É o quê? Quem é esse menino? Fala alto, Tiago. O que é? É craque, eu sei que é, rapaz. Eu tenho pé quente pra abrir figurinha. Eu compro, rapaz. O Marcão fica louco comigo. Olha isso aqui, rapaz. Olha aí. Olha, seu jogador bom, rapaz. Olha. Olha. Ó, essa que tá viradinha, sempre tem uma surpresa aí, tá vendo? Tem mais, tem mais. Vou abrir tudo, vou abrir tudo, que agora eu peguei embalo aqui. Deixa de cobre, deixa de cobre, porque eu sou pé quente pra abrir. Você gosta de abrir figurinha, rapaz. Tiago, não mexa as figurinhas, Tiago. Olha, o Tiago já tá querendo. Ah, então tá bom. Não, deixa de cobre. Tem mais, tem mais. Ó, vamos ver aqui, hein. Opa, veio duas ao contrário aqui, deixa eu ver. Opa, opa, opa. Acho que é da Coreia, né? Não sei. Ó, mais um time aqui, ó. Teminho. Ó, que legal. É o Catar. O Catar, rapaz. O brasileiro aqui, ó. Cadê? O goleiro? O goleiro, rapaz. O nosso goleiro. Quem? É o Areson, Tiago. Não enrola, Tiago. O Tiago ficou bom fundo de tudo, rapaz. Mas, é quem? É o Cássio. O Cássio não tá jogando lá. O Cássio é do Corinthians. Ó, e mais, ó, e mais, ó. Olha quanta figurinha. Amanhã eu vou estar lá trocando com vocês. Quer trocar comigo? Ó, vamos lá bater. O pessoal já pode ir escolhendo, né, Neto? Pode escolher. Menos aquela que tá brilhando ali, não. Aquela nem é minha, Tiago. Não, essa aqui. Gente, essa é muito linda. Essa aqui, ó. Essa aí, é. Último pacotinho. Ó, Drogal. Manda mais pra mim aqui, Drogal. Eu gosto da minha figurinha. Eu vou comprar. A Drogal tá vendendo álbum, tá vendendo figurinha também. Aí, Tiago. Pronto. Vamos colar, Tiago? Pronto. Pronto. Vamos colar tudo amanhã. Essa figurinha é especial, rapaz. Olha. Segura aí, Tiago. Você que tá assistindo. O Tiago tá de olho nela, hein. O que é essa figurinha? Fale pra mim, ó. FIFA World. Quem que tava... Quem tem da figurinha? O Leandro. Leandro. Leandro, essa figurinha. Qual que é essa figurinha aí? É mais que especial. Ó, eu tenho mais especial. Onde que vai isso aqui? Vai no álbum, né, Tiago? Onde vai? Muito bom. É amanhã, gente. Dia 22, às 10 horas. Lá na Rua do Porto. Lá no campo da Rua do Porto. Último bolsão à direita. Para o seu carro lá, leva as crianças e vá se divertir. Vai ter troca de figurinhas. Bate-bafo. A Ana vai tá lá, hein. A Ana vai tá até com o uniforme pra bater bafo. Chute a gol. Então, muitos álbuns e muitas figurinhas pra você. Aproveite. Amanhã, drogal e panini day. Amanhã. Fala, Maria. Não, será que eu posso falar isso? Ele pegou minha figurinha, mas não pegou as coisinhas aqui. Vou jogar. O Neymar. Estão tirando só do Neymar, né, Rogério? Neymar, nem só. Maria, fala pro Neto. Peraí, peraí. O quê? O Neto abriu o pacotinho. É. Se tiver Neymar. Se cair no chão é o Neymar. Faz 200 reais, falou. Olha o povo como que é, rapaz. Pessoal, é assim, é. Abriu a figurinha que eu não sei o Neymar. Olha como os caras não caem de pau. O Neymar pode cair, rapaz. Ele tá caindo ainda muito? Não, não tá caindo mais. Tá jogando pra caramba. Tá jogando bem. Tá jogando muito, rapaz. Tá firme. Tá firme.